Bom, bora então. Vamos começar, já que eu já dei o spoiler do jogo que a gente vai jogar agora vamos começar então por esse, que é o Homem Cara de Pizza. Gente, eu não sei que jogo é esse, do que se trata. Eu acredito que seja um serial killer que tenha cara de pizza. Começou o jogo. Ai, tá meio alto, né? Tá bom o volume agora, gente? Olha, o cara sofreu um acidente de carro e ficou com a cara toda prejudicada. Beleza. Mas peraí, eu sou o cara? Não entendi nada nessa introdução. Primeiro que eu fiquei tão atordoada na introdução que eu acho que eu já não consigo ouvir de um ouvido. Já temos esse pequeno problema. Mas assim, ainda tá alto? Eu dei uma diminuída. Tá mudo? Não, é então, não tá mudo não. O jogo tá... Deixa eu aumentar então, que o seu fango tá um pouco baixo. Deixa eu botar um volume aqui considerável. Gente, já fui catapultado pra dentro do jogo. Já começou. Ahn... Será que... Então eu não sou o assassino. Ué? Press E. Ah, eu posso sair pra fora. Ai, que tudo. Dá uma voltinha. Ai, eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui. Ai, eu tenho estamina. Ou seja, perigosíssimo. Porque se eu tenho estamina, é porque eu vou precisar correr. Não gostei. Podemos cancelar? Não sei se tô muito animado. O que que é isso aqui? Um casebre. Uma pequena casinha. Não abre essa bosta. Bom, gente. Aí também, né? Nunca sei o que fazer nesses jogos. Aí dificulta pra gente. Mas vamos dar uma tour aqui pra poder... Ih, aqui tem o negócio de abrir. Isso quer uma porta? Parece que é uma escada trancada. Mas talvez eu vou precisar usá-la. Outra estrada. Tá. Eu gosto de olhar tudo porque os caminhos pra fugir. A gente sabe que tem uma escada aqui atrás. É sempre bom. Um lixinho. O carro do Pizza Face. Ah, Pizza Face é o nome da empresa. Ai, gente. Então, na verdade, é só... Use a outra porta. Não, não vou usar a outra porta, não. Porque essa porta aqui é que eu vou... Puta merda. Não consigo voltar pra dentro da casa. Ah, pronto. A porta me empurrou pra dentro. A qualidade do jogo é altíssima já. O gráfico de milhões. E o jogo já me empurrou pra dentro pela porta. Ui! Que isso? Gente! A menina tá sem braços? Ah, não. Ela tá lavando a louça. Ah, tá. Tá bom, então. Deixa eu pegar aqui. O que é isso? Não consigo fazer nada, gente, nesse jogo. Apenas porque é o seu último dia aqui. Não significa que você não tem que trabalhar. Apenas entregue a pizza. Não esqueça de vestir a máscara. Essa máscara aqui? A máscara ali? Essa é a máscara? Ih, gente. Eu sou assassino. Tô começando a achar que eu sou assassino de novo. Eu passo por momentos. Tipo, sou assassino? Não, não sou. Agora sou de novo. Eu tô vivendo isso. O que é isso aqui? É um freezer. Body temp. Temperatura corporal. Ai! Gente! Ai, eu tava quase morrendo dentro do freezer. Sozinho. Eu me tranquei no freezer. Gente, eu não sei jogar esse jogo. Claramente. Já vimos que eu vou morrer com toda a certeza do mundo. Vamos entregar, então, isso aqui. Quer pizza, meu amor? Tá trabalhando tanto a senhora? Não quer uma pizza? Não quer? Plitzes? Ela não quer plitzes, gente. Só ela não quer. Ela tá um pouquinho mais na dala. Tá bom, então, queridona. Fica na sua vibe. Eu vou entregar pizza. É de carro que eu tenho que entregar? É que eu não sei dirigir. Problemão, problemão. Mentira, sei sim. Consegui esse emprego porque eu sabia dirigir. Abre a porta. Abre, desgraça! A porta não abre, gente. Olha, esse jogo bugado tá me irritando já. Já começou a me estressar. Porque o jogo, assim, dura cinco segundos pra me irritar. Já tô fora de mim. Quero fazer... Ah, é porque eu não tava no motorista, né? Aí também a porta abri. Eu já dirigi? É que eu dirigi assim, né? Foi quase porque eu teletransporte essa direção. Achei que ia ter um mau negócio de rua. Olha aqui, tem uns negócios. Os arame farpado. A luz. E eu tô... Eu vou entregar pizza aqui. Mas é claramente eu vou morrer aqui dentro, né? Que eu vou fazer uma entrega de pizza aqui. E eu vou falecer. Com certeza. A máscara, Gio. Ah, meu pai amado. Eu esqueci, gente. Eu esqueci a máscara. Não tá, né? Acho que não tem como voltar mais. Gio, cadê a máscara? Boa pergunta. Tô sem máscara. Mas o jogo não me prendeu. Não me impediu. Então eu acho que eu consegui chegar aqui sem máscara. Gente, eu vou morrer aqui com certeza. Isso aqui é uma balada? Ou um mausoléu onde descarta um có? Que isso? Gente, o que que é isso? O homem tá pelado. Pelo amor de Deus. Com o emoji ali no pinto, gente. Calma aí, a música tá alta pra vocês? Já tava diminuída, né? Tá boa. Tá boa a música? Gente, o homem tá pelado. Misericórdia. O homem tá nu, gente. O homem tá nu, pelado, nu com a mão no bolso. Oi, querido. Que sensual você. Vamos avaliar os dançarinos dessa festa. Tudo bem? Bonitinho você. Achei você moderno. Essa aqui não tem nem olho, né? Essa aqui, coitada. O cara que tava fazendo o jogo desistiu no caminho. Construiu na metade e falou, ó, vai ficar sem olho essa aqui. Essa aqui é o quê? Essa aqui não tem boca. Não tem boca nem olho e nariz. Ah, não. Nariz ela tem. Não tem boca e olho. Gente, eles construíram esse jogo assim, né? Tipo... Olha essa aqui. Ela tá numa vibe só dela. Essa aqui tomou um negócio, gente. Isso aqui não tá pura, não. Você não está pura, meu anjo. Você não está pura. Tá bom? Gente, já que eu boto essa pizza? Ah, tá aqui. Delivery pizza. E... Tá bom. Olha, tem um boing ali, ó. Tá, beleza. Era o delivery. O que que é isso? Esse pó branco aqui. Gente, festa estranha, hein? Festa estranha. O clima dessa festa tá meio... Ai, eu vou flertar com esse homem. Ai, tira esse adesivo. Vai! Tira o adesivo do emoji. Mostra o que tem embaixo desse emoji. Brincadeira. Vou embora. Tem que trabalhar. Tá no meu horário comercial. Tchau. Beijos. Vou embora. Tchau. Acabou. Já fiz a minha entrega. Agora é casinha. Eu amo o teletransporte desse jogo. Já voltei pra loja. Entreguei a pizza e retornei. Olha que rápido que eu fui. Sou muito Veloster. Veloster and Furiousers. Use Other Door. Não vou usar, que eu trabalho aqui. Eu entro pela porta que eu quiser. Dículo. Dículo isso, gente. Dículo. Pronto. O que está acontecendo Neste lugar Cadê minha amiga? Ô, amiga! Amiga... A máscara sumiu, gente. Tá vendo? Eu acho que eu levei aquela hora. Tô começando a achar que eu levei. E quem tá dando permissão pra estar andando? E quem tá dando permissão, permissão, permissão... Ai! Ai, meu Deus. Minha amiga morreu. A minha amiga morreu e minha temperatura corporal está caindo. Ai! Que isso? Que isso? Gente, tem um bicho atrás de mim. O que que é isso? O que é esse homem? O que é isso, Mori? Mori! É um homem com cara de pizza. Eu não consigo nem ver ele. Se eu parar, ele me mata. Olha lá! Ele tá vindo com um cortador de pizza, gente! Ele vai me furar! O que que eu tenho que fazer? Fugir de carro? Eu tô com medo! Gente! Gente, pelo amor de Deus. Alguém já viu esse jogo? O que que eu tenho que fazer? Vai pra... Ah! Ele tá me esfaqueando! Ele tá me esfaqueando! Ele tá me esfaqueando! Gente, não é possível. Tem que ter alguma coisa aqui que eu tenho que fazer. Me ajuda! Ele tá me esfaqueando! Chate, pelo amor de Deus. O que que eu tenho que fazer? Ele tá me esfaqueando. Gente, eu não sei o que fazer, realmente. Isso é uma bosta de não ver o jogo. Ele ficou preso em algum... Ah! Ah! Ele me esfaqueou de novo! Ele tava atrás de mim e eu não via. Ai, ai, ai. Vai, abre aqui. Que? Que? Eu morri? O que que eu tenho que fazer nesse jogo, gente? Eu vou pular a entrega e tentar ganhar de novo. Não. Pronto. Já entreguei. Pulei a entrega. E aí, agora, eu vou fugir do cara de novo. Calma. O que que eu tenho que fazer? Pelo amor de Jesus Cristo. Nossa Senhora, esse jogo, gente. Eu não sei. Ó, eu já entendi que ele vai vir atrás de mim. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Eu devo ter perdido alguma coisa, gente. Com certeza perdi alguma coisa. Pelo amor... Alguém sabe o que que eu posso fazer? Não dá pra entrar no carro, gente. Que susto. Esse bicho vem correndo na nossa direção. Igual um maluco. Sabe? Igual um doido. É que não tem nenhum item aqui pra pegar. Aí também dificulta pra gente, né? Dificulta bastante. Press E. Pronto. Vi que ela morreu. Não tem nenhum item aqui pra pegar? E nenhum item. Não tem item. Essa mulher não deixou nada pra mim. Ridícula. Ai! Ele já começou a meter a faca em mim. Ele já começou a meter a faca! Ai, uma chave! Pega! Ele me choqueou muito. Tem muito a seguir em mim. De onde é essa chave? Meu Deus. Gente, me ajuda! Pra onde? É aqui? Não é! Anira aqui. Anira aqui. Anira aqui. Gente, eu preciso de um quê? Existe uma chave. Eu vou rodar essa ca... Ah lá, ele travou. Ele não travou, não! Ele não travou! Ele não travou! Minha estamina. A minha estamina, brother! A minha estamina. Meu Deus, chega a dar duro, gente. Dessa corredinha que eu tô dando aqui. Ó, eu tô economizando a minha estamina. Agora eu vou usar ela inteira. Pra chegar naquela porta. Onde eu preciso chegar. Ah, meu! Ai! Gente, que porta é essa? Ai, Anira aqui. Eu já peguei aqui! Ué, como é que eu uso aqui? Eu achei que era E pra usar aqui. Eu não peguei aqui na mesa? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai! Ai! Ui, tá ali. Tá ali. Gente, que porta que eu tenho que abrir? É essa? Eu dou um pulo naquela porta quando eu aperto o E. Tô no teto. Tô no teto. O que que é isso? Cheguei no telhado. Que item é esse aqui? Press E. Press E. E aí, e aí agora? Ele tá berrando, gente. O que que eu faço? Joga nele? Mas eu não tô vendo ele aqui. Cadê ele? Gente, ele sumiu. Ah lá. Vou jogar nele. Para! Para! Ué, meu Deus. Eu joguei nele. Vocês viram? Eu joguei nele, gente. Puta merda. Perdi o negócio agora. Entendeu? Eu joguei nele. Eu joguei na cara dele. Ele vai me matar, gente. É isso. Entendeu? Não tem solução pra essa vida. Eu vou falecer de novo. Porque falaram que era pra eu jogar na porta? Ah, era pra eu jogar na porta. Ah! Que ódio. Oh, que ódio. Que ódio. Eu vou jogar na porta. Eu vou jogar. É pra jogar lá de cima? Ah, joga o tijolo na porta. É, gente. Faz bem sentido, né? Agora vai, Jean. Confio. Eu também confio, gente. Nossa, eu tô aqui deixando que eu tô tomando um sacode de um jogo que custou cinco reais e tá bugando toda hora. Sério. Eu sou o pior... É que eu tô enferrujado, né, gente? Vocês sabem que eu sou bom gamers. Eu sou um bom gamers. É que eu enferrujei um pouquinho nessas férias. Sou um ótimo gamers. Abre! Ah! Porra, ele me deu três facadas de uma vez. Gente, não é isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi. Três facadas simultâneas. Não foi isso que eu pedi. Mano. Ó, uma facada? Vê antes a senha. O código do cofre é 1527. Ah, gente. Eu vou seguir o conselho de vocês. Ai, ó lá. Ele vindo. 1527. Ah, 27. Ah, é 1527 mesmo. Acabei de ver. 1527. Ó, agora eu mesmo chequei. 1527. Ou 7251. Gente, me diz que eu não posso errar. Eu vou morrer de novo. Eu prendi na porta. Eu prendi. Eu prendi. Eu prendi. Ele está vindo atrás. Eu prendi. Eu quero bugar ele atrás do carro. Porque assim eu consigo ver as coisas com ele bugado. Mas ele não buga. Ele só vem atrás de mim. Eu que buguei agora, né? Vou fazer um círculo aqui, ó. O círculo da salvação. Gente, que ódio. Eu não consigo. 7251. Ele vai me matar. Ah, eu vou deixar ele me matar? Espera aí. Eu vou deixar. Porque ele... Eu posso tomar seis facadas. Tá? 7251, né, gente? Ou 1527. Vocês me confirmem. Eu não estou mais aguentando esse jogo. Ele está me derretando num grau. Vocês não têm ideia. Ó, eu estou apertando o E. A porta não abre, não. Tá? A porta não abre. Eu tenho que me trancar aqui para a porta me fechar. Senão eu não consigo nem entrar na casa. Agora ele vai chegar aqui e vai me dar três facadas. Vou esperar minhas facadas. Cadê a facada? Uma. Tomei duas. Ah, melhor que antes, né? Duas facadas. O que são duas facadas na fila do pão? Nada. Eu, que já tomei 550 facadas nesse jogo. O que são duas facadinhas? Nada. Estou super de boa. Sobrevivendo. Sobrevivendo com as facadas que a vida me dá. Sabe? Se você me der facas, eu te dou flores. Essa é a minha frase de vida. Cadê a bosta dessa chave? Não. Não! Não, homem, não! Não! Eu não me espalhei! Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Me esfaqueou. Me esfaqueou mais. Agora eu estou sem sangue algum no corpo. Se te jogam facas, jogue flores. Subi. Subi. Peguei minha pedra. 7, 2, 5, 1, né, galera? Bora. 7, 2, 5, 1. 7, 2, 5, 1. Eu vou correr com a minha estamina e vou atirar nele de longe. Ele chegou muito perto de mim, meu Deus! Por que, homem? Se afaste! Chegou a polícia. Ô, polícia! Eu sou o Detetive Jones. Eu vou cuidar desse caso. Olha que lindo. Desculpe deixar você esperando. Eu estava me escondendo como cara bêbado, pelado, na festa de ontem. Você era o cara que eu flertei e pedi pra tirar o emoji do pinto? Ai! O flerte! Vamos ter um relacionamento. Mas não importa. Eu odeio ser alguém que vai te dizer isso, mas o seu amigo morreu. Eu já percebi. Ela estava em São Aguentada dentro do freezer. Eu tinha notado. Você provavelmente notou isso. O assassino dela, Michael Burnside. O corpo dele foi cremado. O corpo dele vai ser cremado na próxima noite. A processa... E nós vamos redobrar a segurança. Ai! Mataram, meu amor! E o homem estava carregando pela floresta, gente. O cara de pizza. Eu não acredito que eu vou morrer assim. Ai, eu não vou. Gente, esse jogo é ótimo. Olha, cinco reais. Muito bem pago. O jogo é gigante. O jogo é enorme. É uma história gigantesca. Gente, que lugar é esse? Ele me levou pra um calabouço. O calabouço da pizza. Tô traumatizando. Gente. Peguei. Peguei minha lanterna. Tá gritando. Tô ouvindo o grito dele. Tô ouvindo o grito dele. Tô com medo, gente. Tô com medo. Gente, esse jogo é bem aflituoso, tá? Falar que o jogo é ruim. O jogo pode ter uma qualidade duvidosa. Porque deve ter sido feito por uma pessoa. Mas assim, é bom o jogo. A pessoa morta. Meu pai amado. O homem pelado. O meu amor. Morreu. O que é isso aqui? Uma sala roxa. Um monte de cabeça. Nenhuma dessas consertou minha cara. Ah, gente. O cara de pizza quer achar um rosto novo pra ele. Será que ele me achou uma grande princesinha que é a minha cara? Tô achando que sim. Olha, ele arrancou uma cabeça aqui, ó. Ai! Desgraçado! Comida. Eu preciso de comida. Credo. Comida, meu filho. Ah, tinha caixa de pizza lá, né? Vamos trazer pizza pra esse homem. Ele quer comida? Ah, você quer comida, né? Nossa roda. Brincadeira. Ele quer comida mesmo. Comida real. Comida de comer. Peraí que eu vou catar uma comida pra ele. Uma comidinha. Uma comidinha pra ele. Uma comidinha pro meu amigo. Aqui tem uma pizza. Press E. Levar a pizza pra ele. Oiê. Gente, isso aqui é um labirinto. Eu levaria a pizza pra você, se soubesse como eu chego aonde você está, meu amorzinho. Porque se não... Ah, por aqui. Bom, vamos levar a pizza pra ele, pra ele se alimentar, né? Que somos uma pessoa boa, de coração limpido e puro. Come. Pode comer. Eu tive que esconder a chave pra que ele não machucasse ninguém. Ela está no banheiro, na privada. Foi muito rápido, não consegui ler. E o que que eu vou usar esse aqui pra pegar o quê? Vou pegar um balde? Entendendo? Pra que que você me deu essa... Eu não sei nem o que é isso, na verdade. O gráfico é tão bom desse jogo. Isso aqui é o quê? Um pote de vidro? Uma garrafa? Que porra é essa? Eu não sei o que que é isso que está na minha mão, não. A não ser que merda é essa, não. Mas, enfim, vou usar. Beleza, eu vou usar se eu souber aonde, né? Se não, não vou usar, não. Enfim, não sei. Eu tenho que tentar achar um banheiro aqui. Vocês sabem onde tem banheiro? Vocês viram um banheiro em algum lugar? Eu que perdi o banheiro? Pra vai-se lá e beber a barabera-berabando-se que... Gente. Acho que pra esse lado aqui eu nunca fui. Achei! Press it. Use drying cleaner. É tipo pra desentupir, né? É desentupidor, é isso? E sumiu a ação. E agora, meu... Ah, a chave. Pega a chave. Beleza. Beleza, mano. Peguei a chave. E agora como é que eu saio daqui? Uma ótima pergunta. Porque meio que não tem uma porta, né? Ai, tipo, tu me deu uma chave pra lugar nenhum, né? Me irritou um pouco isso. Porque ele me deu uma chave de um lugar que não tem porta. Ai, o que servem chaves? Pra abrir portas. Se não temos portas, não temos como sair. Né? Ele tinha que deixar... A gente tinha que deixar isso um pouco claro pra ele. Não sei se ele percebeu. Acho que ele não notou. Que ele guardou a chave de um lugar que não tem porta. Não sei se aviso. Se vou depreciar ele um pouco. Se vai ser um pouco bad vibes. Eu falo, olha, meu amor, não tem porta. Tá? A gente tá trancado mesmo. O negócio da porta, a gente vai ficar te devendo. A gente tem a chave, mas a gente não tem a porta. Tem porta sim. Tem porta sim. Claro que tem porta. Ah, então tá. Isso não é uma porta, né? É. Tá virando. Agora pra onde eu vou? Com medo de morrer nesse jogo, gente, que eu não vou ter cuidado de jogar de novo, não. Ai. Passei agora. Press it to open the door. Ai. Sai, gente. Tô liberto. Eu estou liberto? Yes, I am. Ai! Me cortei todo dia no negócio aqui. O que que é isso? O que é isso? Eu preciso pegar isso? Quero sair de carro. Não consigo? Vou de táxi. Cê sabe. Tava morrendo. Não consigo fazer nada de ação aqui. Não é possível, gente. Tem que ter alguma coisa que eu posso fazer. Eu vou subir, então, esse de cada que toda. Que tu te permissão pra tá andando? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é a música desse cara. Quem te deu permissão pra tá andando que eu te prendi no meu calabouço e você tá andando na minha casa? Eu estou... Ninguém me deu permissão, pera, eu tô avisando. Vou matar ele, gente. Já estou avisando. Tá. Tá. Bom, assim, se eu caio aqui de cima, vou falecer com certeza. Sim. Bem preocupante. Tô bem alto. Não gostaria de estar tão alto no jogo. Mas estou... Press it to use telegraph. Eu tô usando telegraph. Eu fiz esse barulhinho de merda? Eu fui pedir ajuda com esse barulhinho de merda? Foi isso que eu fiz? Porque, assim, ninguém vai me salvar, né? Tipo... Assim, com todo respeito, se eu não fizer mais barulho, não consigo ativar isso aqui de novo? Porque foi isso a merda que eu fiz? Até que desceu. Acho que ódio, né? Que ódio. Fiz um barulhinho assim, plic. Ninguém vai me buscar assim. Ninguém me buscará. Olha, descendo. Agora desce e desce. Perdendo a linha devagar. Agora pina aqui, empina. O que tem que fazer aqui embaixo? Gente, eu não tô entendendo nada. Telegraphs? Ah, apareceu um negócio de ação aqui, ó. Ele quebrou meu negócio. Precisa de gás. Tá ótimo. Vou usar o gás, então. Isso aqui é um gás, não é? Isso aqui não é um gás? Ô, gente. Gente, alguém sabe o que eu preciso fazer? Porque o jogo chegou a um ponto aqui que... Estamos ferrados. Estamos um pouquinho prejudicados. Não tem gás. Não tem nenhuma ação pra executar. Ele é gasolina, né? It needs gas. Então, o gas tá aqui, meu amor. Como é que eu pego o gas? Tá a maneira de eu pegar o gas? Tipo, não tô conseguindo pegar o gas. É bug, Jean. Você tá fazendo certo. Puxa vida. Paguei R$5 pra não conseguir jogar o jogo. Pode dar também pra gente, né? Subi aqui. Eu tava elogiando o jogo até então. Agora eu já tô falando mal mesmo. Porque o jogo é muito ruim. Subi tudo. Ui! Cai lá de cima! Que perigo! Quebrei uma perna quase. Tenta mais. Beleza. Press E to guy generator. Ui! You gotta hurry. Eu tô hurry. Eu posso ir embora. Shit, I gotta hurry. I need to send SOS. Aonde SOS? Gente, eu tenho que ser rápido. Calma! Shit, I gotta hurry. Eu tô hurry! Ai, meu Deus! Tá pegando fogo. Ai, gente, eu toquei fogo em mim mesmo! Hurry! Hurry, gay! Hurry! Oh, meu Deus! Somebody help me! Hurry, gay! Hurry! Homossex! Vai! Tô hurry! Ui! Gente, o homem tá vindo aqui. Ai! Gente, eu não consigo sair! Pulei! Eu morri, gente. Explodiu! Explodiu a torre com o homem dentro. O homem pegou fogo na torre. Eu pulei da torre. Mas eu morri, né? A menos que eu seja a mulher elástica, eu pulei lá e morri. Ah, não! Eu pulei dentro da caçamba! Merda! É uma merda, né, gente? Mas assim, um bom entretenimento. Me prendeu. Custou cinco reais, sabe? Me prendeu. Pro que ele prometeu? Pro que ele custou? Ele entregou entretenimento. Entregou, gente. Entregou entretenimento. Não entregou? Pra vocês? Entregou. Pra mim, é... Vocês estão falando quatro de dez, cinco de dez. Eu daria... É que eu me diverti. Então, eu daria... Seis. Seis. Eu gostei. É que pra mim não precisa ser boa a qualidade. Precisa me entreter. Entregou entretenimento. Um entretenimento meio bosta, sim. Mas me entregou. Muito legal, amigos. Amigos. Foi muito divertido. Eu me diverti. Você se divertiu. Foi muito legal. Se isso foi... Eu achei demais. Legal. Gostei muito, gente. Parabéns. Por esse jogo. Entregou entretenimento. Tchau.